Existe uma grande diferença entre ser conservador e ser burro. Muita gente tenta misturar as coisas. Eu, por exemplo, enfrentei recentemente as hostes do deputado Jair Bolsonaro, que acham que o Bolsonaro é um gênio, que acham que o Bolsonaro é um pensador político, dizendo que eu sou a falsa direita porque ele é a verdadeira direita. Se a verdadeira direita tem a quantidade de votos que tem o Bolsonaro num nicho do Rio de Janeiro, defendendo o golpe militar, então eu não sou a verdadeira direita mesmo. Olha, as perguntas sobre o Bolsonaro que chegaram para você pelo Facebook. O Antônio e o Rangel, eles querem saber o que você pensa sobre o Jair Bolsonaro e como você lida com o fato de que, entre os seus leitores, você tem os mesmos seguidores que idolatram a figura do Bolsonaro. Primeiro que eu não tenho, eu tenho alguns que podem gostar do Bolsonaro e as pessoas que gostam do Bolsonaro, eu não posso fazer nada. Eu não sigo a regra de que o amigo do meu amigo é meu amigo, que o inimigo do meu amigo é meu inimigo, comigo não tem. Quer gostar do Bolsonaro? Quer. Goste. Quer gostar do Reinaldo Azevedo? Goste. Eu não vou impedir. Agora, eu acho que o Bolsonaro, ele precisa estudar para o começo de conversa. Ele precisa estudar, ele tem uma mentalidade golpista de poder. Agora, recentemente, no caso do impeachment da Dilma, defendeu posições que eu considero golpistas próximas da intervenção militar. Eu não quero intervenção militar. Eu apanhei de militar. Está certo? Eu apanhei na rua em favor da democracia. Eu não tenho nenhum compromisso com a ditadura, eu tenho compromisso com a democracia. Eu acho ele grosseiro, acho grosseiro com as mulheres, acho ele grosseiro com os gays, acho ele homofóbico. Eu não sou. A minha questão em relação a essa... Eu, a minha pinima com o Supremo na questão do casamento gay foi outra. Eu sou favorável ao casamento gay, eu sou favorável à adoção de crianças por gay. O Bolsonaro, parece que ele tem medo que se ficar perto de um gay, ele vai pegar. Gay existe, ou sei lá o quê. Quem tem medo de ficar perto de gay porque acha que corre o risco? Meu filho, é só uma questão de tempo. Já foi. Não vai ser agora. Então, não tem nenhum problema com isso. Acho grosseiro, acho que... Sabe o Bolsonaro para que serve? O Bolsonaro serve para eleger Jean Wyllys. Eles vivem uma parceria. É uma parceria... É o Batman e o Robin, né? É uma parceria homoafetiva. Entre o Bolsonaro e... Homo ideológica. Entre o Bolsonaro e o Jean Wyllys. O Bolsonaro bate, 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 bate no Jean Wyllys. O movimento gay militante vai todo e vota no Jean Wyllys. Jean Wyllys, que na primeira eleição teve 12 mil votos, teve mais de 100 mil na segunda. Porque o Bolsonaro fez ele ganhar. Aí o Jean Wyllys vai, bate, 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 bate no Bolsonaro. Os babões vão todos em cima do Bolsonaro. É isso mesmo, vai nos livrar da praga gay. Que praga gay? Ditadura gay. Isso é toda uma bobagem. Uma bobagem infernal, não tem a menor importância. Eu briguei com o Supremo e brigo ainda. Eu fui contra o Supremo ter desprezado a Constituição. Aí sim, quando se entrou com a ação da União Civil valendo também para gays, qual foi a minha posição, que é a minha posição ainda hoje. Quem tem de mudar isso ao Congresso não é o Supremo. Porque o artigo 226 da Constituição, parágrafo 4, 4, diz que a União Civil é entre homem e mulher. Homem tem pirulito, mulher tem borboletinha. Homem é homem, mulher é mulher. Borboletinha é nova, pra mim. É, é, é nova. Borboletinha é nova. O que você faz com o seu pirulito, se você usa o seu pirulito com pirulito, se você usa borboletinha com borboletinha, um pirulito com cinco borboletinhas, não é problema de ninguém. Cada um mande no seu. Eu não quero é o Supremo alterando a Constituição. E aí o Supremo alterou a Constituição nesse caso, e à época eu escrevi, alterou uma vez, vai querer alterar sempre. Não deu outra. Alterou agora no caso do impeachment também. Supremo não existe pra legislar. Justiça não existe pra legislar. É bom que os poderes sejam bem separados, né, na democracia, e que eles funcionem bem. Quando a Constituição é omissa a respeito de um determinado tema, aí sim você vai pegar o valor que inspira a Constituição e decidir. Neste caso, a Constituição não é omissa, ela é explícita. Foi o que se chama uma decisão contra a leg. Você faz uma decisão contra a letra da lei que está lá. Foi a isso que me opus. Não é o casamento gay. Agora, o Bolsonaro, ele passa boa parte do tempo dele... Imagina alguém que quer ser presidente da República que tem como uma das principais pautas brigar com o gay. Ele tem chance, sabia? Tem nada. Mas não tem chance. Mas nada. De fazer um, não? Nada. Mas é abaixo do ridículo. É patético. É patético. Pode... Olha, ô, Bolsonaro, manda lá suas hostes lá encher meu saco. Você, aquele outro lá. Também vai, vai, vai. Ele tem muita gente pra fazer isso. Tem muita gente. As pessoas falam, ah, gosto do Reinaldo, gosto do Bolsonaro. Aliás, se alguém gostar do Bolsonaro e falar que eu preciso gostar do Bolsonaro pra me ler, pode ir embora do meu blog. Entendeu? Eu tenho mais de 600 mil visitas por dia. Se você for embora, eu não vou sentir a menor falta. Escuta. Vamos...